Não nos viram? Não. Caga nisso, eles tão mesmo a fightar hard. Na cena. Um tá a dar, um tá a dar, um tá a dar. Tá aqui outro humano. Já, já, anda por cima dele. Eu tô a ir. WTF? Tão boy, queréis mais deficientes. Espera aí Mirum, tá aqui mais outro. Anda aí um sócio. Não sei, ainda tô a tentar perceber. Este azul é um deficiente do caralho. Oi? O azul é o Bano. Também é, mas tô a falar deste azul. Mas o Bano é verde, nem é o azul. Não, mas eu tô no outro jogo, não te esqueças. Sim, 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 mas o Mirum tá a dizer que o Bano é azul. É o Bano é azul. Mas este cara está a dar bait a todos. Ou menos mata-se, vais dar bait. Foda-se. Caralho. É só o jogo. Eu vou morrer, filha da puta. Ai, cara. Este puta vai dar uma boa rage. Nem eu sou assim tão agressivo. É bem engraçado. É bem engraçado, ela vai dar rage. É bem fofinho. Não és assim tão agressivo. Eu não. Não, que ideia. Não sei o que é que fala. Olha, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Quebrão. Ai, filha da puta. Dá baita aqui para trás. Oh, oh, são dois. São três. Ela lá em cima. Caga, caga. Vai para trás agora para trás. No porto, isto não é ser agressivo. Não é sério. F***, e deram-me down, meu. Sim. Fiz lá para mandar uma granada. Tem que ir baita. 45 segundos até que o ringue feche. Temos tempo, mas não muito. Vamos. Eu ainda preciso de ti. Vamos bazar. Para para correr. Estou bem? Não estava bazar. Não estava bazar. Não estava bazar. Está bom? 30 segundos para estar em algum lugar. F***. 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 Quem é que apareceu? Oh, está outro, está outro? Ah, é um bom jogo. Faltou um, não é? 10 segundos para chegar ao ringue. Ah, mas eu estou morrendo. Top. Ele tem que usar o escudo aqui. O Bangalore? Uh, f***. F***. Um... Um... O... Já sei quem é que estás a f***. O Gordo. Um... Chebrada. Um... Yeah, é isso. Um... Ele recebeu uma ira. Um... 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 Boa!